E aí, gente? Tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês, vim mostrar pra vocês a minha box da Wallbox, da edição de julho. Eu prometi nos comentários, no último vídeo que eu fiz sobre a Wallbox, que é o Oceano de Amor, que eu faria vídeos todo mês falando das minhas box. Então, aqui está o primeiro vídeo oficial da série Box da Rê. Eu vou, em todo vídeo, mostrar os produtos que eu recebi na minha caixinha e fazer um resumo do que é a Wallbox para o caso de que se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, não sabe o que é a Wallbox e está ouvindo sobre ela pela primeira vez nesse vídeo, fica mais fácil de entender. Então, vamos puxar a vinheta e a gente começa a falar dessa caixinha de amor. Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Primeiro, o que é? Vamos começar já falando o que é a Wallbox. Depois eu mostro os produtos. A Wallbox é uma box de assinatura de beleza que entrega todo mês na sua casa de 4 a 5 produtos tamanho full size. No momento da sua assinatura, quando você entra lá no site para escolher o seu plano, você preenche um questionário que vai montar o seu perfil. Esse perfil te ajuda, ajuda a Wallbox a te conhecer. Ou seja, eu que tenho cabelo colorido, indico lá que eu tenho cabelo colorido. Se eu tenho cabelo liso, cacheado, qual preferência de tonalidade de batom, de esmalte eu tenho em receber, meu tipo de pele. Tem um questionário que você preenche, respondendo as opções para determinados segmentos, porque a Wallbox vai montar a sua caixinha baseado neste perfil. E assim não tem erro. Além da sua caixinha ser exclusiva e ser montada pensando em você, exclusivamente em você, você vai gostar de todos os produtos que você vai receber na sua box. Outra coisa legal sobre Wallbox, que é um diferencial, é que todo mês tem um tema. O tema desse mês é eu completa. No último vídeo que eu fiz, que é o Oceano de Amor, era o tema do mês, Oceano de Amor. E cada caixinha vem diferente. Essa daqui, que é o tema desse mês, vem com essa mensagem, sou completa, quando busco, mais de mim. E aqui, nesse espaço em branco, é para a gente escrever uma palavra ou alguma coisa que descreva o que faz a gente se sentir mais completa. É um desafio que a Wallbox fez para as migs, que são as assinantes da Wallbox, para a gente escrever aqui nesse espaço em branco o que faz a gente se sentir assim, mais completa. Como vocês podem ver aqui, eu escrevi Cuidar de Mim. O tema desse mês é bem bacana, porque eu até fiz uns stories, inclusive, se você ainda não me segue, me segue lá no Insta. Eu vou deixar o arroba aqui e aqui embaixo no box de descrição. Eu fiz uns stories, todo mês eu faço stories, né, explicando, mostrando os produtos e tal. Também repassando, fazendo esse resumo do que é Wallbox. E eu também deixo nos destaques. Então, entra lá nos destaques, tá no box de julho. O tema desse mês me trouxe uma reflexão. Às vezes a gente tem momentos que a gente se sente meio vazia, não tá num momento muito legal emocionalmente, tá com a energia bem baixinha e tal. E normalmente isso acontece quando a gente tá em falta de alguma coisa. Muitas das vezes, essa falta é uma falta da gente mesmo, da nossa essência, da gente estar bem conectado com a gente mesmo. É importante a gente criar, né, momentos de autocuidado e tal. Um exemplo de uma coisa que eu tenho feito pra mim, que tem sido muito importante, e tipo, são momentos que são bem gostosos, eu tenho feito uma vez por semana um dia de The Spa. Então, tipo, eu reúno os produtos, principalmente os produtos que eu recebi na minha box, porque vem bastante produto de beleza, hidratantes e tal. Eu reúno esses produtos e faço um dia de, tipo, de autocuidado. Hidrato o cabelo, faço uma esfoliação na pele, faço as minhas unhas. Eu tenho feito isso de verdade, toda semana, uma vez por semana, eu paro esse tempo pra cuidar de mim. E 100% disso, desse dia que eu tirei pra cuidar de mim, a Uobox tá envolvida. Principalmente porque eu comecei a fazer isso depois que eu passei a receber as minhas caixinhas e utilizo os produtos que vieram nela. Momento de amor. Falando dos planos, né, eu comentei que a Uobox tem três planos, o plano mensal, trimestral e o semestral. E os preços são muito bacanas. O plano mensal custa R$ 84,90, o trimestral R$ 74,90 e o semestral R$ 69,90. Toda caixinha vem um manual específico daquele tema, daquela box. E aí, no manual, explica o seguinte. Aqui, na contracapa, vem falando um pouquinho do tema do mês. E nas outras páginas, vem explicando sobre cada marca, de cada produto que você recebeu e o modo de usar desses produtos. Então, nas boxes desse mês, podem ter vindo um sabonete facial da Body Shop, um lip balm da T112 Cosméticos, aqui, ó, um booster de vitamina da Monira. Tá vendo? Todas as páginas vêm explicando sobre a marca, sobre o produto, o modo de usar. Ah, então é bem legal. Veio também essa parte aqui, ó, conselho da profissional. E também tem a coluna Dicas de Beleza, da Larissa Drozdoves, que é minha mana. Beijo. Saudades, mana. E aqui, na última folha, o preço dos produtos. Então, por exemplo, ó, esse balm labial da T112 Cosméticos custa R$ 70,00. Se você optar pelo plano semestral, que custa R$ 69,90, super compensa, né? Porque ainda o plano é um pouco mais barato ainda do que só esse produto. Toda box também vem esse cartãozinho, como se fosse um cartão postal, com uma mensagem inspiracional. Pra ser por inteiro, tem que ter mais de mim. Eu sou única e me completo assim. E eram duas amostras grátis, que eu vou começar por elas. Veio essa amostra grátis aqui, de um desodorante colônia feminino, que é o Luna, da Natura. E um shampoo e condicionador da Ox, da linha Hidratação Revitalizante. Eu acho muito legal receber amostra grátis, porque é uma chance da gente conhecer os produtos. Vamos aos produtos. Vou começar por esse esfoliante corporal da Você Bela, que é o Alegria. E ele tem um cheirinho bem gostoso. Nossa, tem um cheiro de doce. Tipo de sobremesa. Mas eu não sei que sobremesa. No meu próximo The Spa, vou esfoliar o meu corpíteo com este esfoliante corporal. O segundo produto que veio na minha box é essa cera nutritiva pra cutículas, da T112 Cosméticos. Ela vem assim, ó, uma serinha incolor, que você pega um tantinho assim, ainda mais agora que eu tô com alongamento. É, acho bacana fazer, ó. E espalha assim, já fica bem hidratada a cutícula, ó. E tem um cheirinho de... de cravo, parece. Tem um cheirinho de coisa natural. Até porque essa marca, ela é vegana, não faz testes em animais, obviamente. E ela é nacional. Também já conheci a marca, conheci a marca através da All Box e gosto bastante. Terceiro produto que veio é essa Bruma Hidratante, da The Body Shop. Mint Marifying, acho que fala assim. E ela tem um cheirinho bem... bem refrescante. Esferrei aqui na mão e tem um fundinho de menta bem suave. E, ó, passei aqui na mão e hidrata bastante. Hidrata bem. Nossa, bem gostoso. Bem gostoso mesmo. Por fim, esse booster reconstrutor de vitamina C da marca Bonira. É a primeira vez que eu recebo um produto dessa marca, então tô conhecendo a marca agora. E eu confesso que eu tô bem curiosa pra usar esse produto. Ele é assim, ó. Opa, estourou aqui. Tá vendo? Ele é tipo um creminho mesmo, ó. De hidratação. A vitamina C é muito importante porque ela é antioxidante. Então, protege bem os cabelos, no caso desse produto. E eu amo passar a vitamina C na pele. Agora, tenho certeza que amarei passar a vitamina C também nos cabelos. Principalmente agora que tá colorido. Nossa, ele tem um cheiro muito bom. Tipo, muito bom mesmo. Bom, gente. É isso. Vou deixar aqui embaixo pra vocês o website, né? Como eu falei, da Wallbox. E vou deixar também o meu cupom de desconto. Sim, temos cupom de desconto. As minhas inscritas e as minhas seguidoras têm 10% de desconto. 10% eu faço 5, né? 10% de desconto na primeira mensalidade usando o código de desconto, o cupom de desconto RENÉ. Vou deixar aqui bem grandão. E aqui embaixo também no box de descrição pra vocês aproveitarem do desconto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a Wallbox. Ou de conhecer a Wallbox. E que vocês tenham gostado da minha caixinha, porque eu amei. Se você já é assinante, deixa aqui embaixo os produtos que você recebeu. Pra gente compartilhar as nossas caixinhas, tá bom? Se você é novo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, curte, compartilha. E até mês que vem com mais uma caixinha da Wallbox. Mas na semana que vem, se você tá em dúvida aí, se você tá curioso... Nossa, não é todo vídeo só mês que vem. Sobre a Wallbox, só mês que vem. Mas no vídeo da próxima semana eu faço essa maquiagem com vocês. Então, ativa o sininho. Beijo, gente. Até semana que vem.